Fala, meus amores, como é que vocês estão? Eu trouxe, atenção nesse vídeo, quais ações investir agora? Carol, eu estou desesperado, desesperada. Calma, meu amor, tem oportunidades agora, nós estamos em queda aí da bolsa. Mas é, cai, sobe. Meu amor, agora é a hora que tem peixe grande olhando pra bolsa e tem oportunidades. Eu vim trazer aqui oportunidades. Por quê? A galera compra na alta. Hum, eu vou comprar quando a bolsa estiver no verde, lá, 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 vira uma moda. Não é moda investir na bolsa, tem que saber o que está fazendo. Mas antes, eu vou pedir o seu like, meu amor. Por quê? Porque você não aguenta mais me ver. Mas, você dando like, o YouTube entende que você gosta do meu canal, que você gosta desse vídeo, vamos compartilhar pra galera assistir. Já se inscreve e ativa o sininho, certo? Vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no nosso cenário. Primeiro de tudo, tivemos aí uma crise na Europa. Essa guerra da Rússia e Ucrânia, que infelizmente continuam, é uma briga aiada. E a Europa sentiu, a gente viu a inflação subindo. A gente viu grandes potências, como a Alemanha, por exemplo, sentindo essa questão toda da crise. E isso interfere no mundo todo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a China, tá gente? A China que vem falando de uma possível volta do vírus. Não posso falar o nome, senão cai aqui o nosso vídeo. E a China vem falando de restrições. Isso prejudica o primeiro semestre de 2023? Prejudica porque a China importa muitos produtos. Então, a gente vê as commodities sofrendo com essa questão. Estados Unidos sofrendo uma baita inflação. A inflação não é só no Brasil. Carol, os produtos estaram muito caros no Brasil. Ficou no mundo todo, gente. A gente passou por guerra, pandemia, isso tudo prejudica. E os Estados Unidos falando, ó, em juros como é que fica? A inflação muito alta lá. Essa questão toda dos juros nos Estados Unidos também deixa as bolsas, o mercado volátil. Tá certo? Eleições. Carol, agora, meu Deus, como é que eu vou investir? Meu amor, você vai investir do mesmo jeito. Você vai ter uma carteira diversificada. Você acha que a bolsa vai despencar muito agora? Gente, tem outros fatores aí que são mais importantes, que a gente tem que olhar, do que só olhar essa questão do Lula. Por quê? O Lula, pessoal, veja bem, eu tô explicando tudo aqui pra você entender o cenário. O Lula tem ali a visão mais petista, tá? A visão da esquerda, né? Pra governar maior gasto público ali nas estatais, o pessoal tá de olho. Por quê? E usa mais ali as estatais pra, né, BNDES, Petrobras, pessoal de olho. Agora o Lula não governa sozinho. O Lula, inclusive, vai ter que fazer uma lenga-lenga ali, uma dança das cadeiras, uma amizade. Por quê? O nosso Senado, né, o Congresso, é mais extrema livre, é mais direito, o centrão que é importante. Então, tudo isso tem que ser analisado com calma, vamos esperar como é que vai ficar pros anos aí, pros próximos anos. Agora, pessoal, vamos falar, tem ações que estão favorecidas. O mercado tem oportunidade. Tem oportunidade, sim. E nós vamos falar a primeira empresa, que eu, inclusive, comprei, que é a PetroRio. PetroRio S.A. é uma companhia nacional de capital aberto, privada, fabricante de gás e petróleo, com principal atuação na recuperação de ativos em produção e no investimento, versada em uma gestão eficaz de seus reservatórios e no progresso de campos maduros, se dedicando a fabricar, explorar, comercializar e transportar gás e petróleo. A companhia é considerada a maior petroleira privada do país. Volta pra cá, a PetroRio tem sido muito comentada. Gente, aumentou a produção, não foi, ah, Carol, o petróleo subiu muito o valor. Não foi por isso, a PetroRio veio com um resultado brilhante. Por quê? Tá sabendo fazer a gestão, é um grupo privado, aumentou o volume de produção e isso favorece. Vamos dar uma olhadinha em dados importantes, aqui no investidor 10. PetroRio Prio 3, olha lá a cotação, uma ação na data de hoje, agora, R$35,47. Olha a valorização nos últimos 12 meses, 60,93%. Tá com um PL de 9,26, volta pra cá, o que é PL? Pessoal, excelente PL na minha visão. Você demoraria 9 anos, 9 anos e 26 aproximadamente, para recuperar o seu dinheiro de volta que você investiu na empresa. Caso o preço, né, o lucro se mantenha em constância. P sobre VP em 3,39, volta pra cá. Preço da ação perante o valor do patrimônio, considerado caro. Por quê? Por esse indicador. Acima de 1 tá caro, não tá em 3,39. Só que a PetroRio tá crescendo. Queira você não, queira você sim, a PetroRio está virando uma nave. Então, pra mim, é uma baita empresa, eu não vejo só o PVP. Agora, continuando, a gente vê aqui embaixo, olha aí na tela, né, cotação da Pio 3. Veja, eu coloquei em 1 ano. Olha o que que ela fez em 1 ano. Ela veio, tem oscilações e agora bate um pico pesado na valorização. Por isso, volta pra cá, que tem muita gente falando que tá cara. Só que é uma baita empresa, o que é caro, o que é bom. Normalmente vai ficar caro mesmo, tá, gente? Muita gente saindo da Petrobras, eu vendi toda a minha posição de Petrobras e comprei PetroRio. Justamente por causa dessa questão de ser privada, não ter interferência do Estado, quando o governo Lula entra, já se tem uma visão diferenciada na minha visão. Agora, olha a rentabilidade que eu coloquei pra vocês da Pio 3. Veja, rentabilidade ali em um mês veio 4,79%, mas eu quero te mostrar aqui, em 5 anos, olha a pancada, 2.124,56% de rentabilidade. Aqui a gente vê, ou seja, uma pancada mesmo de valor aí que a gente vê. Volta pra cá. Carol, como estudar indicadores, fundamentos da empresa? Faz sentido? É bom? Não é? Tá aí na tela, o que a gente vê? PL, 9,26%, como eu comentei ali no começo do vídeo, bom PL. PVP em 3,39%. Tem uma boa margem líquida, tá, gente? Acima de 25%, 47,17%. Liquidez corrente, acima de 1% tem caixa pra honrar nas dívidas de curto prazo em 7,82%, ou seja, um baita, né, tem baita liquidez corrente. A gente vê aqui, ó, o ROI da empresa, o ROI da empresa em 36,60%, ou seja, um bom retorno com o investimento que nós acionistas fazemos, e o ROI que também é positivo em 20,56%. Continuando aí, o que a gente vê? A dívida bruta sobre o patrimônio, dívida super equilibrada da empresa, tá, gente? Dívida líquida sobre o patrimônio negativa, volta pra mim, Carol, tá negativo, é ruim. Não, significa que a empresa tá com dívidas, não tem dívida, tem muito caixa pra honrar com as dívidas. Então, e olha o crescimento aqui do lucro, quero falar disso aqui também, 131,50% nos últimos 5 anos, ou seja, empresa crescendo, empresa, ó, promissora. Continuando, eu trouxe um checklist do investidor buy and hold, ou seja, volta pra mim, investidor que tem visão de longo prazo, para com esse gira-gira de carteira. É um gira pra lá, um gira pra cá, vou vender essa, vou vender aquela. Respira aí, meu amor, veja o longo prazo. Olha o que a gente vê nesse checklist, empresa com mais de 5 anos na bolsa, empresa com lucro em todos aí 5 anos, bom ROI, boa liquidez, a empresa tem uma dívida menor que o patrimônio, então a gente vê, olha a nota dela, 90 de 100 pelo checklist do investidor 10. Comparando a Prio aí, né, Prio 3 com o índice, está na tela. Prio, 2,77 mil por cento, é isso mesmo que você ouviu, contra Ibovespa, 46,38% aí nos últimos 5 anos, que cacetada que deu no índice Ibovespa. E agora eu quero saber, voltou pra mim, qual é a empresa que a gente vai olhar? Crescente de lucro, crescente de receita, dívida equilibrada, esses 3 pontos são muito importantes. Tá na tela, eu trouxe pra vocês, olha lá, receita crescente, lucro líquido crescente nos últimos 5 anos, empresa estabilizá-la. Então, essa foi a nossa primeira empresa. Segunda empresa é ela, o Banco BTG, o Banco Pactual. BTG Pactual é um banco de investimentos nacional que dispõe de atividade no mercado nos segmentos de Global Assets, na América, Investment Banking. O banco dispõe de uma sede em São Paulo e no Rio de Janeiro, além de deter escritórios em polos financeiros globais, tais como América Latina, Londres, Nova York e Hong Kong. O banco é classificado como um dos bancos mais importantes no que se refere a investir em mercados emergentes, como o Brasil, por exemplo, como o maior banco administrador de ativos do país e como o maior banco de investimento independente, volta pra cá. Não tem o que falar, o BTG Pactual tá voando, todo mundo conhece o Banco BTG, tem bons produtos, é um banco que tá consolidado, não tem o que falar do BTG. Na minha visão, é um banco gigante, cada vez mais gigante. Vamos dar uma olhadinha aí nos indicadores, olha lá, a cotação 24,45. Valorização nos últimos 12 meses, 20,24%. PL excelente de 13,11%. PVP 2,22%, entregou um dividendo de 2,16%. Seguindo no outro gráfico aqui, a gente vê a cotação do Banco BTG. Queda ali em 2022, a gente vê, agora vai subindo a cotação e dá uma explosão aqui no outubro de 2022, sobe bem a cotação, vem com excelentes resultados. Volta pra mim, cotação subiu, a valorização vai subir mesmo, por quê? O banco vem com bons resultados, como eu citei. E tem outra, governo Lula dá incentivo ao pessoal pra gastar grana. Isso é verdade, não é? Banco adora isso. É que financiamento é empréstimo, é... A galera tá de olho. Então, o banco é um setor favorecido. Indicadores fundamentalistas aí importantes do BTG, PL em 13,11%. Margem líquida 16,11%, é uma boa margem, o banco vem melhorando. PVP em 2,22%. Tem liquidez corrente, tá aqui de 1,04%. E a dívida aqui equilibrada, tá gente? O ROE, 16,93%, volta pra cá. O banco BTG vem melhorando, vem trazendo um digital forte. Indicadores ok aqui pra mim. E continuando aqui no checklist que a gente comentou, tá aí na tela, a gente vê a nota do banco, 100 de 100. O banco tá checado aqui no checklist totalmente completo, valorizando o banco. E o histórico de dividendos, nos últimos 5 anos, olha lá, sempre paga ali, né, dividendos. Eu acho que vai pagar mais, olha lá, o atual subindo, eu acho que tende a pagar mais dividendos. E aí comparando os índices, né, BTG, 465,64%, contra o Ibovespa, 46,38% nos últimos 5 anos. Continuando, eu falei, volta pra cá, eu quero receita positiva, eu quero lucro positivo, eu sou acionista, quero ganhar dinheiro. Olha lá o que a gente vê nesse gráfico. Crescente a receita em 2000, aqui nos últimos 12 meses, dá uma paulada pra cima. E o lucro líquido também positivo. Antes de eu continuar, eu trouxe aqui uma empresa, talvez você nem saiba, mas eu trouxe, fica até o final. Quero falar da comunidade, eu vivo de dividendos, por quê? Porque eu quero que você vive de dividendos, eu vivo de dividendos. Hoje eu consigo viajar, ter uma alegria na vida aí, dinheiro é bom, tá certo? Está na descrição do vídeo, tem um link, vem pra nossa comunidade. Já vai aqui, se inscreve, já vem aqui no link e vem pra comunidade. Você vai ter lá aulas, curso, tem? Tem. Conteúdo gratuito sem podar. Agora, na comunidade, você vai aprender a investir comigo. Você vai ter aulas exclusivas comigo, com meu irmão André Dias. Você vai ter ali planilhas gratuitas, que são interessantes, de organização financeira, rebalançamento de carteira, uma carteira exclusiva, recomendada pela Nord, de ações, fundos imobiliários. Então, não perde tempo, está aqui embaixo, já clica e vem pra comunidade. Mas Carol, é pago? É pago. Não vou mentir pra você, é um preço super honesto, pra você estudar, porque você precisa estudar, viu? Não tem a gente falar, ah, não vou pagar. Pessoal, abre esse bolso, certo? Agora, vamos voltar à nossa terceira empresa, que é ela, uma empresa bem comentada, Sanepar. A Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, é uma companhia de prestação de serviços de saneamento básico, sendo responsável por prestar serviços de saneamento básico a 345 cidades no Paraná e a Porto União, além de atender a mais de 297 localidades menores volta pra cá. Carol, eu tenho Sanepar, vou vender. Isso aí eu vi há tempo atrás, Sanepar estava caindo, passou dificuldade ali, a empresa vem em momentos difíceis, o pessoal sai eu vendendo, eu saio comprando. Pra mim é uma baita empresa, pagadora de dividendos, não faz sentido eu vender, eu tenho na carteira, eu não vou vender. Agora, não é recomendação de compra, eu quero deixar claro aqui, eu, Carol, gosto da empresa, agora não é recomendação de compra. Vamos seguir aqui no Investidor 10, olha lá, tá aí dados importantes, cotação 18,92 centavos na data de hoje, PL positivo de 5,05, excelente PL. Agora, P sob VP abaixo de 1 em 0,68, volta pra mim, o preço da ação, perante todo o valor patrimonial que essa gigantesca tem, está descontado, 1 é justo, 0,68 tá bem abaixo, na minha visão, tá barata, tá barata. E ainda, olha lá, entregou dividindo de 5, de 6,14% nos últimos 12 meses. Vamos dar uma olhadinha na cotação, a gente também trouxe o gráfico, tá aí. A empresa veio muito positiva em 2019, olha lá, subiu, teve um pico. A pandemia cai, passou dificuldades, como todas as outras, não pôde aumentar tarifa, o Estado se meteu ali pra não ter aumento de tarifa, e agora, ó, veio queda, 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 vem ficando constante, e na minha visão, volta pra mim. Tende a se valorizar, será que passou dificuldade, né, faltou chuva, os reservatórios ficaram abaixo, não pôde fazer aumento tarifário, isso prejudicou a empresa, mas já vem se recuperando. E aí a gente vai ver os indicadores, põe aí na tela, olha lá, PL positivo, PVP mostrando que está descontada, margem líquida em 20,29%, uma boa margem, tem ali, né, liquidez de 1,60, então, dívida super equilibrada da empresa, volta pra cá, todos esses indicadores eu expliquei de forma simples pra você, tá lá no começo do vídeo, na primeira ação, então, veja lá. E dividendos, vamos dar uma olhadinha, olha lá o histórico, nos últimos 5 anos, pagou dividendos, é uma boa pagadora de dividendos, cai ali em 2020, já recupera em 2021, e agora tá se mantendo mais altinha ali o pagamento no atual, tá gente? Na minha visão, a empresa vai voltar a ser positiva, num auge aí, Sanepar, pra mim, é uma ótima empresa. Olha esse gráfico, receita e lucro, a gente vê a receita constante, subindo, o lucro líquido ali se mantém, mesmo com as dificuldades, então, empresa retonda, na minha visão. Agora, nós vamos falar de uma empresa mais defensiva agora, no setor mais defensivo, que é uma elétrica, que é a Transmissão Paulista. Transmissão Paulista é considerada uma das maiores empresas privadas de transmissão do setor elétrico brasileiro. Por meio de suas atividades e de suas subsidiárias, a companhia atua em 17 estados do país, sendo responsável por aproximadamente 33% de toda a energia elétrica transmitida pelo sistema interligado nacional, volta pra mim. Pessoal, sistema defensivo, elétrica, oscila menos, transmissão, que é um setor muito bom. Todo mundo precisa de energia elétrica, é ou não é? Setor perene. Grande menino, Renan, setor perene. Vamos dar uma olhadinha aqui nos indicadores, olha lá. Cotação 23,20, ou seja, com 23 reais, você compra uma ação da transmissão. Olha lá o PL positivo em 5,81, PVP caiu de 1,098, indicando que está barata. Está aqui. E aí o que a gente vê continuando no gráfico? A cotação, ela vem positiva, sofre na pandemia e sobe agora, vem constante, valorizando nos últimos 5 anos. Volta pra cá. Transmissão Paulista, que pra mim é uma empresa que faz o trabalho, faz bem feito. Ah, mas veio ruim o resultado do último trimestre. Eu olho nos últimos 5 anos, não vou vender e estou comprando. Você que está vendendo, vende pra mim que eu compro. Eu meto ali e compro. Eu gosto da empresa, é barata, pô. Empresa consolidada. Tem gente vendendo, eu estou comprando. É assim que funciona. Exato, meu menino Renan. Esse é o movimento. Próxima empresa é ela, a Itaúsa. A Itaúsa é uma hondim brasileira que administra Duratex, Alpagartas, o Itaú Unibanco e possui participação na NTS. Além de dispor de outros empreendimentos, fazendo da Itaúsa um dos maiores grupos privados brasileiros. Vale ressaltar que por ser a controladora do Itaú, consequentemente a empresa também possui grande participação. diminuiu agora, mas ainda tem na XP Investimentos, volta pra mim. Itaúsa é um guarda-chuva. Ela tem várias empresas que ela controla embaixo, inclusive o Banco Itaú. Por isso que eu falo, eu invisto na Itaúsa. Quem investe na Itaúsa já tem uma boa receita ali do Banco Itaú. Por isso que eu não invisto no Banco Itaú, eu invisto em tudo antes. Itaúsa fez várias aquisições. Um monte de gente falou, ah, vou vender. Parou de pagar dividendos, tá pingando um pouco. Ela veio fazendo aquisições importantes. E agora tá, na minha visão, mudando a estratégia pra pagar bons dividendos. Setúbal não é bom. Uma coisa que o Setúbal não é bom, ele é inteligente. Vamos falar aqui, olhando no Investidor 10, cotação da Itaúsa em 8,74, bom PL 5,63, poucos anos pra recuperar o dinheiro investido. PVP em 1,21, um pouco acima de 1, mas pra mim valendo a pena. Dividendinho de entrega, entregou 4,55% aí nos últimos 12 meses. No próximo gráfico, o que a gente vê? A cotação, olha lá. Nos últimos 5 anos, ela tem uma derrapada em 2020. Os bancos sofreram com inadimplência, enfim, as pessoas ficaram sem grana. Volta a subir, agora olha lá, cotação valorizando. Volta pra mim. Itaúsa, não vou comprar que tá pouco dividendo. Para, meu amor, veja lá o longo prazo. Empresa consolidada, empresa gigante. Pode vir em crise, pode vir. A Itaúsa, na minha visão, vai se manter de pé. Boas empresas, bons negócios. Indicadores fundamentalistas, tá aí na tela, olha lá. O PL bom. Margem líquida, 173,30%. Margem excelente. Acima de 25%. ROE de 21,43%. Bom ROE, acima de 15%. Tá ali, ó, liquidez corrente, tá tranquila, 1,40%. E cresceu nos últimos 5 anos ali, 12%. Vamos mudar o gráfico? Vamos ver aqui o histórico de dividendos. Olha lá, eu coloquei 10 anos, pra você dar uma olhada completa, de mais tempo. A Itaúsa sempre pagando dividendos, pessoal. Tem picos ali, oscila um pouco pra baixo, mas sempre pagando bons dividendos. O atual tá aqui, mas eu, na minha visão, a Itaúsa está barata, volta pra cá, está barata e vai voltar a entregar bons dividendos. Fez aquisições incríveis, tá crescendo. Veja lá. Não vende Itaúsa, na minha opinião, não vende, não sai vendendo aí no desespero. Continuando receita e lucro, a gente vê aqui, ó, a empresa com boa receita, o lucro cai em 2020, naturalmente, e volta ao normal, tá voltando e subindo o lucro líquido. Volta pra mim. Você aí, comenta aqui embaixo comigo, investe em alguma dessas empresas? Nós queremos saber. Não investiu, agora é a hora. Agora é a hora, comenta aqui embaixo, você aí, investe em alguma dessas empresas? Última empresa de hoje que eu trouxe é a MRV. MRV Engenharia e Participações SA é uma empresa do ramo de construções brasileiras, criada em 1979, com sede em Belo Horizonte. Sua principal atuação é a construção civil, onde foca principalmente na área de habitações. A empresa é considerada uma das maiores construtoras da América Latina, tornando-se uma referência para o setor. Volta pra mim. Por que eu trouxe a MRV? Setor construção é um setor pra ficar observando, é cíclico. Tá, gente? Uma hora tá muito bom, pode ter momentos mais delicados. Por que a MRV agora, as construtoras ali, né, de baixa renda, as construtoras tendem a se valorizar com o governo Lula? O Lula faz esse tipo, né, de cenário, minha casa, minha vida, as pessoas tendem a comprar mais, investir mais e a construção se favorece. Principalmente de baixa renda. E eu trouxe dados da MRV, tá aí na tela. Olha lá, cotação em 8,40, desvalorizou nos últimos 12 meses, como eu falei, é cíclica. PL bom de 8,05. Olha o PVP abaixo de 1. 0,66 tá descontadíssima perante o valor patrimonial. E pagou a dividenda de 6,59%. Seguindo ainda nesse outro gráfico, a gente vê a cotação nos últimos 5 anos. Olha como oscila, 2020 pancada, né, e olha como oscila o valor da cotação da ação da MRV. Volta pra mim. Carol, você investe no setor de construção? Não, não é um setor que eu gosto. Setor cíclico, um setor que eu vejo, né, como oscilando muito. Não invisto no setor construção, mas trouxe aqui pra vocês o que os analistas estão falando, recomendando e estudam. Não é recomendação de compra, certo, meu amor? Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores da empresa. PL, como eu falei, bom. PVP abaixo de 1, mostrando que tá descontada. Liquidez corrente acima de 1,2 igual a 11. Mostrando que a empresa tem caixa pra honrar as dívidas aí, de curto prazo. ROE me preocupa. 8,19% abaixo de 10, 15. Não gosto desse ROE. A dívida tá equilibrada, eu acertei aqui uma dívida equilibrada, mas me preocupa esse ROE. Por quê? Volta pra mim. O ROE é o retorno que a empresa tem com os nossos investimentos. Então, abaixo de 10 me preocupa um pouco que eu não gosto desse ROE. E aí, olha lá, continuando o histórico de dividendos, tá aí na tela, nos últimos 5 anos, ela apagou sim, em 2018 teve um pico, em 2020 cai, depois sobe ali no atual, tá subindo devagar. Como eu falei, tendência aí do governo Lula também a favorecer. Baixando, a gente vê, nesse outro gráfico, receitas e lucros. Receita crescente, mantém ali o lucro, né, numa constante, positivo. Isso pros investidores que se interessam pelo setor de construção. Volta pra mim. E você, criaturinha, está investindo em alguma dessas ações? Comenta aqui embaixo comigo. Um beijo de luz eu sempre falo. E eu sempre vou falar. Boa Brasil, quem investe futuro agradece. Eu te vejo no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.